DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Fazer uma assovia aqui, pega a visão dessa A perereca dela assovia Quando entra pica, quando entra pica Vai calica, vem calica, vai calica, vem calica Cê tá assoviando com a xereca na minha pica Cê tá assoviando com a xereca na minha pica Cê tá assoviando com a xereca na minha pica Vai calica, vem calica, vai calica, vai calica Cê tá assoviando com a xereca na minha pica Cê tá assoviando com a xereca na minha pica Cê tá assoviando com a xereca na minha pica Cê tá assoviando com a xereca na minha pica DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão DJ Patrick Muniz, o preferido deu DJ Patrick Muniz, o preferido deu A perereca dela assovia Quando entra pica, quando entra pica Vai calica, vem calica, vai calica, vem calica Cê tá assoviando com a xereca na minha pica Cê tá assoviando com a xereca na minha pica Cê tá assoviando com a xereca na minha pica Vai calica, vem calica, vai calica, vai calica, vai calica Cê tá assoviando com a xereca na minha pica DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão DJ Patrick Muniz, o preferido deu DJ Patrick Muniz, o preferido deu